Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí no canal, tá? Pra acompanhar os vídeos que eu posto aqui. Me siga também lá no Instagram, vou estar deixando aí na tela pra vocês. Deixa um like também no vídeo, tá? Que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você já é inscrito, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Então, é isso. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o review deste livrinho aqui. 365 atividade com unicórnio. Ele é a que diz que é atividade, gente, mas ele também tem imagens pra colorir, tá bom? Por isso que eu comprei. Ele é da Ciranda Cultural. Ele é primeira edição de 2018, tá? Este aqui. Ele é assim. Aqui tem um unicórnio, aqui o nome do livro, aqui a logo da Ciranda Cultural, né? Aqui atrás ele é assim, ele vem falando um pouquinho. Aqui vem as informações de ilustrador e tal. É uma capa bem bonitinha, mas ela é bem fraquinha, gente, ó. Bem fininha a capa, né? É bem frágil comparado aos outros, que eu já tenho um livrinho aqui de 365. Que a capa é bem boa. Este aqui é bem inferior mesmo a capa. Eu achei muito fraquinha. A página é uma página branca. Ela vem com essa borda aqui e tudo, né? É uma página branca, mas bem fininha, ó. Dá pra ver até do outro lado. Que tá lá atrás, né? É aquela capa... É... Página normal de... De livrinho, né? Pra criança. A gramatura não é grande, né? Então é isso, gente. Eu vou tá mostrando aí o página a página pra vocês, tá bom? Espero que goste. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 conteúdo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!